Por você ninguém atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem no interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã mais antes telefone Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefonar E o telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Que nem o cinema tava O meu coração já não aguenta Bate forte e quase arrebenta Eu tento disfarçar Ela me olha meio displicente O dia vai chegar É uma noite a menos para a gente Uma noite a menos Menos uma noite Mais uma noite Mais uma noite Dê uma noite ao menos para a gente Mais uma noite ao mês Mais uma noite ao mês Please, baby, please Oh, my baby, please Mais uma noite ao menos A noite é para a gente 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 Oh, my baby, please Oh, my baby, please Oh, my baby, please Oh, my baby, please A noite é para a gente O que é isso?